Lelobie City Farm Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos o dia inteiro Vamos descansar lá no celeiro Com cobertores, leite quentinho Vamos ficar bem sossegadinhos Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Hora de irmos dormir Vem com soninho, olhos a fechar Cantando a nossa canção de minar Hora das luzes desligar Durma quietinho ao brilho estrelar Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Hora de irmos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um querendo um carinho Nesse lugar a paz vem sorrindo Na fazenda dormindo Na fazenda dormem tranquilos Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Hora de irmos dormir Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina Lelobie vá dormir, Lelobie vá dormir Escove os dentes, escove os dentes Escove os dentes, escove os dentes Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina Pequenina, pequenina Pequenina, pequenina Põe seu pijama, muito aconchegante Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina É hora da história Uma linda história Vá dormir, vá dormir Niwawá, niwawá E que niwawá E eu na mei mau E eu na ienjin Ienjin buhweijá Na fazenda Lelobie Boa noite As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram As portas do ônibus abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia todo Abrem e fecham, abrem e fecham Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos, muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, 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 yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas, bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma Doce, doce Doce, doce, doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho Geladinho O leite está bem geladinho Torre um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram Na fazenda Lelope As rodas giram, giram A dança do pinguim A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai! Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar Como um pinguim Na fazenda Leloupi Os pinguins Dançam Ski! Abelhinha Abelhinha Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo Fazendo a dancinha Vai voar Bem alto sim A dança Da abelhinha Bato os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Buz, vaz Abelhinha A dança Da abelhinha 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 Buz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo Fazendo a dancinha Vai voar Bem alto sim Bem alto sim A dança Da abelhinha Mexa o seu bumbum Lado a lado Quanto pólen Será que eu baixo Buz, vaz Abelhinha A dança Da abelhinha 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 Vamos nessa Todo mundo Fazendo a dancinha Vai voar Bem alto sim A dança Da abelhinha Pule bem alto Lá no céu Aterrissando Num favo de mel Buz, vaz Abelhinha A dança Da abelhinha Bata os braços Pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buz, buz, buz Até o céu Abelhinha Lelo B Lelo B Lelo B Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um gorro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Bá, 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 bá É a ovelha Ovelha bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro para cada tipo Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e calcões Não sempre cavalgando pelas terras além Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras dragões pelo céu Voando sempre alto com suas asas ao léu Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro e você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas Eu que eu amo ler E pela estrada fora passarinhos posso ver Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Muitos livros vamos escolher Eu mal posso esperar até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro você vai ver Na fazenda Lelubi uma história acontecer Brincar lá fora é tão legal Mas tem uma coisa a se fazer Bem no final As mãos sujamos Então pra comer Lavar as nossas mãos É nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha 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 Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque E verá As mãos brilhando então Se for brincar Com seu animal Devemos lembrar De algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha 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 Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá As mãos brilhando então Legal E com sabão E com sabão E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha 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 Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá As mãos brilhando então Legal Fazenda-lê-t газ Onde cresce a alegria Ha 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 ha. Não esqueça de secá-las com a toalha Aaaah Hã ha ha! Dançando a sol-salada Dançando a sol-salada Dançando a sol-salada Dançando a sol-salada Vamos ver se faz! Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho e cebolinha Olha que crocante Pepinos e pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabo Nabos Tomates Tomates Dançando a salsalada Dançando a salsalada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Dançando a salsalada Dançando a salsalada Dançando a salsalada Um, dois, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois Dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda lé-lobi Fazenda lé-lobi, fazenda lé-lobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareceram Pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, ah Olha aqui Vou te ajudar na melubi Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus 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 Quatro, cinco, seis, ônibus Sete, oito, nove, ônibus Dez, ônibus Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí, sei o que vai te animar Um tempo atrás, triste eu fiquei Pois meu sorvete eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um porquinho Pulei igual coelhinho Boing, boing, boing Eu gargalhei de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás eu me irritei Chutei a bola e o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapeto Gira, gira, gira Eu gargalhei de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance break! Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei que talvez Se eu sorri Vou conseguir Latei igual um cãozinho Au, au, au Pensei como um macaquinho Na fazenda lé loupi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Oi, pessoal Hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem Minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos Vamos experimentar E muito melhor Vamos todos ficar Vamos juntos procurar Cinco coisas pra olhar Um O sol Dois O céu Três Uma árvore Quatro Uma borboleta E cinco Meu gato a caminhar Vem comigo por aí E quatro coisas vou sentir Um O sol na minha pele Dois A grama nos meus pés Três O tronco da árvore Quatro Meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou usar E três coisas escutar Um Bombinhas Prú, pru, pru, pru Dois A vovó assovia Três Meu gato a ronronar Vamos juntos continuar E duas coisas vão cheirar Um Uma flor Dois Um bolo bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Cinco sentidos Fujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Lelobi Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui Assopra e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Espregue e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos O dia todo O dia todo As portas do celeiro abrem e fecham Abrem e fecham As portas do celeiro abrem e fecham O dia todo As portas do ônibus Girão, 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 girão As rodas do ônibus girão, girão O dia todo O sino do carneiro faz dim, dim, dim Dim, 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 dim O sino do carneiro faz dim, dim, dim O dia todo As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O rabinho da maquinha faz swish, 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 swish O rabinho da maquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Lelobie Fazenda Lelobie, fazenda Lelobie A fazenda na cidade Lelobie Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Frite, frite, de la glace frite Mangem in a panne glace Passo tant de gran soleil Allons-y, frite, frite, de la glace frite Frite, 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 de la glace frite Choisis sans le goût de ton fruit préféré Pomme, pomme, verte et douce Mélange-les pour en faire une glace Boule par boule, dans le cornet Miam, miam, miam Frite, 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 de la glace frite Frite, 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 frite Choisis sans le goût de ton fruit préféré Des oranges tombées de l'arbre Mélange-les pour en faire une glace Boule par boule, dans le cornet Miam, miam, miam Frite, 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 de la glace frite Frite, 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 frite Choisis sans le goût de ton fruit préféré Allons-y, banane, murat, épluché Mélange-les pour en faire une glace Boule par boule, dans le cornet Miam, miam, miam Fruite, frite, frite, de la glace frite Choisis sans le goût de ton fruit préféré Des glaces frite, de partout Rien de mieux pour te rafraîchir Il fait très chaud, sur le soleil Manger de la glace, c'est sympa Sœur et sœur, nous essayons aussi Tassez-les bien qu'obtenons-nous Boule par boule, dans le cornet Miam, miam, miam Miam, miam, miam Fruite, frite, frite, de la glace frite Mangeons une bonne glace Par ce temps de grand soleil Allons-y, frite, frite, de la glace frite Choisis sans le goût de ton fruit préféré Allons-y, banane, murat, épluché Pour pousser les bonnes choses Aujourd'hui nous allons asser Un bolo vou faire Ingredientes vou precisar Quem sabe leite E ovos também Pule, pule comme un coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule Com uma grande cenoura E assim nós vamos assar Pulando até a cozinha Onde nós vamos cozinhar Pule, pule Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule Legal Leite, ovos e cenoura Cenouras Então diz qual vai ser Pulando igual coelho Um bolo eu vou fazer E quando estamos juntos Vamos até o fim Agora todo mundo pulando bem alto assim Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule Vem comigo, vamos pular Pule, pule, pule É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos colher E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas? Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Hehehehe Hehehehe E balança comigo assim Pra vermos qual vai ser Olhe cerejas Bem docinhas Balance para comermos sim E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir Eu amo De bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Minha bike tem um sino animal Vou limpar Vou limpar Para então brilhar Para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada vento vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando eu toco Todos oram pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao guidão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda o mundo preservar Pois não usa combustível Pra funcionar Pra que combustível Quando se tem pernas Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela fazenda Eu vou pedalar Mais veloz Vou acelerar Ei, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda Lelope De bike hoje eu vou andar Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá, parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui, pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Acache-cache 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 Jouons Acache-cache Cinq canetons jouent Acache-cache Où peuvent-ils être dans cette ferme? Là en haut, qu'est-ce que tu vois? Un caneton sous un chapeau Un, deux, trouvé Ça veut dire Ça veut dire Qu'il en reste quatre Acache-cache Acache-cache Jouons Acache-cache Quatre canetons jouent Acache-cache Où peuvent-ils être dans cette ferme? Mais qu'est-ce que je vois? Trois, deux, trouvé Ça veut dire Qu'il en reste trois Acache-cache 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 Jouons Acache-cache Trois canetons jouent Acache-cache Où peuvent-ils être dans cette ferme? Mais qu'est-ce que je vois? Une queue de caneton Là derrière la botte deux fois Trois, deux, trouvé Ça veut dire Qu'il en reste Deux Acache-cache 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 Jouons Acache-cache Deux canetons jouent Acache-cache Où peuvent-ils être dans cette ferme? En voici un Il n'est pas loin Il est sur ta guitare Quatre, deux, trouvé Ça veut dire Qu'il en reste un Acache-cache 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 Jouons Acache-cache Un caneton joue Acache-cache Où peut-il être dans cette ferme? Les fleurs là-bas bougent Qu'est-ce que c'est? Regarde Le dernier caneton On les a trouvés Bon boulot les amis Ils sont réunis Et ils vont très bien Acache-cache Acache-cache Jouons Acache-cache Les lobbies Les lobbies Où on joue Acache-cache Cabeça Ombro Joelho e Pé Joelho e Pé Cabeça Ombro Joelho e Pé Joelho e Pé E os olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Joelho e Pé Joelho e Pé Truck Crina Focinho Costas em casco Costas em cascos Crina Fu zinho Costas em cascos Costas em cascos Pra lavar o cavalinho É só seguir assim קrina Focinho Costas em cascos Costas em cascos Focinho Pata Asas E cauda Bico Focinho, pata, asas e cauda, bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, pata, asas e cauda, bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Focinho, pata, joelhos e cascos, joelhos e cascos Eu quase esqueci, então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tchap, tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos pra te ajudar Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Tchap, tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Trabalhe em equipe, faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop, trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop, vamos ajudar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água a todo instante Beba, beba água, beba, beba água Vamos refrescar A sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue água, jogue água Vamos refrescar A sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede, vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for na fazenda Lelo e adeus calor Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras? Não, não, não Não gosta de cenouras? Não, não, não São dragante, fracinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de cenouras? Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras? Sim, sim, sim Gosta de repolho? Não, não, não Não gosta de repolho? Não, não, não São roxo, gracante Medivir, supercante Vegetais são bons No almoço, são chocantes Gosta de repolho? Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho? Sim, sim, sim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis? Não, não, não Não gosta de brócolis? Não, não, não São verdes, gostosos E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de brócolis? Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis? Sim, sim, sim Gosta de batatas? Não, não, não Não gosta de batatas? Não, não, não Não, não Gosta de brócolis? Gosta de brócolis? E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente e virá Gosta de batatas? Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas? Sim, sim, sim Na fazenda Leloupi Onde cresce a alegria Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão No verão A planta vai crescer E bem mais alto Você vai ser O sapato Vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho Vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer Quem quer pintar Vamos pintar Quem ama pintar Amamos pintar São muitas cores Pra escolher Me diz agora Qual vai ser Vermelho Como uma massa Um grande caminhão De bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo Roxo Aham Agora bora rimar Quem quer pintar Vamos pintar Quem ama pintar Amamos pintar Amarelo Um ônibus bem grandão Ou talvez Quem sabe Um limão Vermelho De novo como uma massa Ou um grande caminhão De bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja Laranja Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar Vamos pintar Quem ama pintar Amamos pintar São muitas cores Pra escolher Me diz agora Qual vai ser Verde Como um sapo Que vive pulando Ou uma tartaruga No chão caminhando Branco Como as séculas De um piano Preto Outras séculas Eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Bronco e vermelho Bronco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores Para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu O que apareceu O marrom Eu disse quem quer pintar Vamos pintar Quem ama pintar Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobie É hora de comer Na fazenda Lelobie Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá cenoura Por favor Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha calda Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha calda Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer É hora de comer Na fazenda Lelobie Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer o pepino Por favor Está delicioso Então verde sim Dance o limbo Para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobie Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá maçã Sim, sim, sim O que nós dizemos Por favor Mexe o esqueleto Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor E obrigado Ter educação É fundamental Para viver O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Com o mu aqui Com o mu ali O mu aqui O mu ali Em todo lugar O mu O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha um cordeiro Ia, ia, ô Com um bé aqui Com um bé ali Um bé aqui Um bé ali Em todo lugar Um bé O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, ia, ô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, 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 ô E na fazenda Tinha um patinho Ia, ia, ô Com um guá aqui Com um guá ali Um guá aqui Um guá ali Em todo lugar Um guá O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha um cavalo Ia, ia, ô Um relincho aqui Um relincho ali Relincho aqui Relincho ali Relincho em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, ô Na fazenda Leloubi Onde cresce a alegria Ia, ia, ô Um, dois, três ovinhos pintados Quatro, cinco, seis ovinhos pintados Sete, oito, nove ovinhos pintados Dez ovinhos pintados Dez, nove, oito pintinhos pintados Sete, seis, cinco pintinhos pintados Quatro, três, dois pintinhos pintados Um pintinho pintado Um, dois, três coelhinhos Coelhinhos, quatro, cinco, seis coelhinhos, sete, oito, nove coelhinhos, dez coelhinhos, dez, nove, oito coelhinhos, sete, seis, cinco coelhinhos, quatro, três, dois coelhinhos, um coelhinho. Johnny, Johnny, sim, papai, já se lavou, não, papai, devemos te ajudar, sim, papai, Viva, muito bem, super star. Johnny, Johnny, sim, papai, já se vestiu, não, papai, devemos te ajudar, sim, papai, Viva, muito bem, super star. Johnny, Johnny, sim, papai, arrumou tudo, não, papai, devemos te ajudar, sim, papai, Viva, muito bem, super star. Johnny, Johnny, sim, papai, comeu tudo, não, papai, devemos te ajudar, sim, papai, Viva, muito bem, super star. Johnny, Johnny, sim, papai, calça ou sapato, sim, papai, devemos te ajudar, sim, papai, Viva, muito bem, super star. samこelhinhos, mamãe tenimO mamãe, a cozinhar prepara os cenourinhos querem provar, são bem gostosinha. não, 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 não queremos isso. não, 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 queremos outra coisa. hã? hã? Mamãe a cozinhar Prepara aí, filhinhas Querem provar São bem gostosinhas Não, não, não Não queremos isso Não, não, não Queremos outra coisa Vamos lá Escolham verduras gostosas Talvez encontrem Uma que seja preferida Sim, sim, sim Isso é muito bom Sim, sim, sim É gostoso mesmo Querem mais verduras No seu prato assim Acham que verduras São bem gostosinhas Sim, sim, sim Queremos isso sim Sim, sim, sim Verduras são muito boas Sim, sim, sim Amamos verdurinhas Sim, sim, sim Verduras felicitosas Vai embora, espirro Vai embora Espirro, vai embora Aqui Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Meu nariz está dolorido Tadinho Tadinho Vai embora Vai embora Tosse, vai embora Tosse, vai embora Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse embora irá Pronto, lindinho Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse embora irá Não consigo dormir Meu anjinho Você vai melhorar logo Vai embora Dor de cabeça Vai embora Dor de cabeça Vai embora Ai Pronto, pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Embora irá Pronto, pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Embora irá Estou começando A me sentir melhor Ainda bem Só descanse mais um pouquinho Não estou mais doente Estou me sentindo muito bem Hoje estou me sentindo melhor Viva! Fantasia Sim, sim, sim Vamos nos fantasear E brincar Podemos ser O que quisermos ser É muito divertido Vamos brincar Um pirata Posso ser Com chapéu E tapa Olho Fantasia E um papagaio Sou pirata Que divertido Fantasia Sim, sim, sim Vamos nos fantasia E brincar Podemos ser Quem quisermos ser É muito divertido Vamos brincar Posso usar um vestido mágico E uma coroa dourada Joias lindas como meu vestido Olhe pra mim Sou uma princesa Fantasia Fantasia Sim, sim, sim Vamos nos fantasiar E brincar Podemos ser Quem quisermos ser É muito divertido Vamos brincar Posso ter um avião Com chapéu Com chapéu Quanta diversão Com braços Apertos Vamos ter Pular Só um avião Vou voar Fantasia Sim, sim, sim Vamos nos fantasia E brincar Podemos ser Quem quisermos ser É muito divertido Vamos brincar Quem quisermos ser Quem quisermos ser Quem quisermos ser Minha gosta de biscoitos e de tortas também Boneco de biscoito pra comer Enfeitado com glaceiro Mas gosta de panqueca Ele adora milk e cheque Sorvete no império é tão bom E bolinhos de montão Oh, minha amã Eu amo as delícias de inverno Oh, minha amã Delícias de inverno O vovô faz sua sovinha Saudável e quentinha Com legumes deliciosos No inverno é tão gostoso Nham, nham Oscar gosta de comer Maçã, banana e uva também A laranja faz sua sovinha Ele come frutas pra crescer Oh, minha amã Eu amo as delícias de inverno Oh, minha amã Delícias de inverno É assim que misturamos Misturamos, misturamos Olha, os flores de laranja É assim que misturamos Misturamos, misturamos É assim que misturamos Amamos os flores de verde É assim que misturamos Misturamos, misturamos É assim que misturamos Nossa, os flores de roxo É assim que misturamos Misturamos, misturamos É assim que misturamos E agora, os flores de vermelho É assim que misturamos É assim que misturamos Misturamos, misturamos É assim que misturamos Mais um, os flores de amarelo Eu amo muito os flores Eu amo muito os flores É hora de tomar vacina O médico chegou para te ajudar Depois da vacina Você vai ficar Protegido e bem Lá, 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 lá O médico é muito legal E a vacina é muito especial Ela vai te proteger Vamos lá E depois de tomar Pode brincar É hora de tomar vacina O médico chegou para te ajudar Depois da vacina Você vai ficar Protegido e bem Lá, 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 lá O médico é muito legal E a vacina é muito especial Dodói, você não vai mais ficar E depois de tomar Pode brincar Depois de vacina Tem um presente Um pirulito Vai te deixar contente Tudo pronto Vamos lá Agora é hora de brincar Lá, 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 lá Lá, 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 lá E agora é Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, poté e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vou levantar um pouco mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, poté e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Agora é mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, poté e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Uma última vez agora Vamos cantar o mais rápido que pudermos Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, poté e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Sou uma escavadeira muito forte Meu braço de escavar é muito longo Cavo uns buracos bem profundos Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Som uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Som uma escavadeira, vejamos mais Abrindo a porta O que terá atrás? Mexendo as alavancas Pra cima e pra baixo Pode até mesmo virar Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Som uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira muito forte Meu braço de escavar é muito longo Cavo uns buracos bem profundos Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira e cavo, cavo, cavo Olha aqui Max, vamos pra escola Já está na hora Há muitos amigos pra brincar Vamos dizer olá Escola, escola É diversão A gente aprende e brinca muito A escola é tão legal É um lugar especial Max, o seu casaco Vamos pendurar Vamos pendurar Há tantas coisas pra fazer Você vai ver Max, vem para o parque Essa é a melhor parte Vem brincar Vem brincar, saltar, pular Se divertir sem parar Escola, escola É diversão A gente aprende e brinca muito A escola é tão legal É um lugar especial Max, vem aprender Max, vem aprender Uma história vamos ler Vamos sentar para ouvir Ou talvez dormir Max, é hora de ir Mamãe, mamãe já está aqui Amanhã vamos voltar E juntos vamos brincar Escola, escola É diversão A gente aprende e brinca muito A escola é tão legal É um lugar especial As rodas do trem Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do trem Giram, giram A noite toda O motor do trem Faz tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá O motor do trem Faz tchá, tchá, tchá A noite toda A fumaça do trem Faz... Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh A fumaça do trem faz shhh, shhh, shhh. A noite toda o passarinho na árvore Está dormindo, está dormindo, está dormindo. O passarinho na árvore está dormindo A noite toda as estrelas no céu Brilham, 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 brilham Brilham, brilha o motorista para o trem E diz boa noite, é hora de dormir. Lete é meu nome e eu toco na banda da escola Amo tocar, tocar o pandeiro Chacoalhando o pandeiro, o pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro, tocando o pandeiro Easy é meu nome e eu toco na banda da escola Amo tocar, tocar a trombeta Soprando a trombeta, a trombeta Soprando a trombeta, tocando a trombeta Chacoalhando o pandeiro, o pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro, tocando o pandeiro O que é isso? Chacoalhando o pandeiro, o pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro, tocando o pandeiro Nós tocamos juntos na banda dos bebês da escola Amamos tocar nossa canção Bate, bate a bateria, sopra, sopra a trombeira Chacoalha o pandeiro, vamos aplaudir Vovó pode me ajudar Tive uma grande ideia Fazer um bonito presente Já que é dia das mães E assim te ajudo É claro que ajudarei A fazer um presentinho Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Já tá quase pronto Mas o que posso ouvir? Mamãe está chegando Rápido! Ela está aqui Mamãe aqui seu presente Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Um presente especial Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Isso é pra mim Mal posso esperar Pra ver minha surpresa Sou mamãe muito sortuda E aqui um presente pra minha mãe Olha bem aqui Um presente especial Já que é dia das mães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Bebezinho a chorar As estrelas a brilhar Com a canção de nina O soninho vai chegar Carneirinho Saltitantes Quantos você pode ver? Um e dois Três e quatro Saltitando por aí E os patinhos Tão fofinhos Quantos você pode ver? Um e dois Três e quatro Flutuando por aí Com a canção de nina E a twinkle a brilhar Feche os olhos Bebezinho Você logo dormirá Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palmas Se está mal humorado Bata os pés Se está mal humorado Bata os pés Se está mal humorado E quer mostrar a toda a gente Se está mal humorado Bata os pés Se você está triste Dê um abraço Se você está triste Dê um abraço Se você está triste E quer mostrar a toda a gente Se você está triste Se você está triste Dê um abraço Se você está coçando E quer mostrar a toda a gente Se você está coçando Coce, coce Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palmas O trator puxa a carroça Pela lama Pela lama Pela lama O trator puxa a carroça Pela lama Pela fazenda A vaca na traseira faz Mum, mum, mum Mum, mum Mum, mum A vaca na traseira faz Mum, mum, mum Pela fazenda A ovelha na traseira faz Mã, mã, mã Mã, mã, mã Mã, mã, mã A ovelha na traseira faz Mã, mã, mã Pela fazenda O parco na traseira faz ca-ca-cua O porco na traseira faz oink, oink, oink O porco na traseira faz oink, oink, oink Pela fazenda O cachorro na traseira faz au au au, au au au, au 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 O cachorro na traseira faz au 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 pela fazenda O trator puxa a carroça pela lama, pela lama, pela lama O trator puxa a carroça pela lama, pela fazenda Um, dois, pode fazer Três, quatro, medir no corpo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Hum, panquecas gostosas Com bananas e chocolate Hum, hum Hum, hum Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mirtilo, por favor Nham, nham Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mais panquecas! Essas são para a mamãe Nham, nham Fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome B, I, N, G, O B, I, N, G, O B, I, N, G, O E bingo era o seu nome Dessa vez, bota palmas no lugar do bem Um fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome N, G, O, I, N, G, O Dessa vez, bota palmas no lugar do B e do I Um fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome N, G, O, I, N, G, O N, G, O E bingo era o seu nome Excelente! Agora é só te ver se eu Um fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome G, O, I, N, G, O G, O, I, N, G, O E bingo era o seu nome Muito bem, pessoal! Agora é só te ver se eu Um fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome G, O, I, N, G, O, I, N, G, O Dessa última vez, só bota palmas Um fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Quem está pronto para usar o troninho? Quem está pronto para usar o troninho? Quem está pronto para usar o troninho? Vamos aprender! Sente no troninho, espere, espere Sente no troninho, não há tempo a perder Sente no troninho, espere, espere Você vai aprender! Vamos fazer xixi ou talvez cocô Vamos fazer xixi ou talvez cocô Vamos fazer xixi ou talvez cocô Você conseguiu! Muito bem! Se não conseguir, tudo bem Você pode tentar de novo e de novo Se não conseguir, tudo bem Tente de novo O troninho é divertido Agora é hora de lavar as mãos Lave, 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 lave as mãos Agora é hora de lavar as mãos Viva! Você usou o troninho? Você conseguiu muito bem Usou o troninho, que legal, parabéns Se xixi ou cocô, precisa fazer Sente no troninho, não há tempo a perder São Valentim é o dia É o dia que dizemos família O quanto te amamos, te amamos De verdade Fazer corações É o jeito É o jeito Que dizemos mamãe e papai O quanto te amamos, te amamos De verdade Comprando flores É o jeito É o jeito Que dizemos mamãe Mamãe, o quanto te amamos Te amamos De verdade Fazendo presentes É o jeito É o jeito Que eu digo papais Papais O quanto te amo Te amo De verdade Abraços e beijos É o jeito É o jeito É o jeito É o jeito Que eu digo mamãe Mamãe O quanto te amo Te amo De verdade São Valentim É o dia É o dia Que dizemos família O quanto te amamos Te amamos De verdade Feliz dia de São Valentim Feliz dia de São Valentim Entra na nave A porta vai fechar Vamos fazer uma viagem lunar Prontos? Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lançar Zum, zum, zum Para a lua, lua, lua Entre na nave Chegaremos lá Pula, pula Como um trampolim Pula, pula Sou como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula E você também Aqui vamos nós Pelas estrelas a pular Pulando pela lua Por Marte a passar Aqui vamos nós Puladores do espaço Aqui vamos nós Saltadores lunares Prontos? Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lançar Zum, zum, zum Pela lua a pular Pula, pula, pula Não podemos mais parar Pula, pula É como um trampolim Pula, pula Sou como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula E você também Sorvete Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete De frango Esso Sorvete, sorvete Com calda Sorvete, sorvete De chocolate Delicioso! Sorvete amarelo Rosa e azul Confeitos coloridos Casquinha também Um para mim E um para você Que divertido! Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete Sorvete, sorvete Sim, sim, sim Sorvete na taça Também tem De qualquer jeito Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Sorvete é uma delícia Você se machucou Brincando e se chocou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao brincar Por pé você não machucar Acidentes podem acontecer Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você tropeçar Quando a bola você for pegar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao pular Pra cabeça não machucar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Não vá se preocupar Chame um adulto pra ajudar Se você se machucou A diversão ainda não acabou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Não vá se preocupar Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Clique e te clac Montar carvão Lá vai o vagão Você ouviu o motor Tchaca 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 Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho Andando de trem Estou Sea-Tchaca tchaca 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 q Quanta fumaça Com um bafo e um soprão Bafo e um soprão Andando de trem Andando de trem Desacelerando Andando de trem Todo mundo sabe É a parada O trem encaixa O motorista vai dizendo Todo subindo A bordo do trem Andando de trem Por muitas milhas Andando de trem Todos sorriem Amamos o trem É divertido Todo mundo diz Viva, viva Amamos o trem As crianças perguntam Vamos de novo Andando de trem Dois Três Quatro Cinco Cinco sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram Quatro sapinhos Glup, glup Um, dois, três, quatro Comendo insetos Tão gostosos Tão gostosos Tão gostosos Nham, nham, nham Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Nham, nham Então não restou nem um sapinho Nham, nham Um, um sapinho pintado Sentado no tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Ele pulou no lago Onde estava bem fresquinho Então não restou nem um sapinho Mamãe, mamãe Vamos brincar Você pode comigo brincar Aí vem o trem A pintar Mamãe, eu quero com você brincar Mamãe, mamãe Vamos brincar Você pode comigo brincar Monte uma torre Eu vou te ajudar Mamãe, eu quero com você brincar Mamãe, mamãe Vamos brincar Você pode comigo brincar Os tambores Podemos tocar? Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Vamos brincar Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Vamos brincar Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Você é melhor Eu lavo, lavo, lavo meu cabelo Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo meus ombros Eu lavo, lavo, lavo meus braços Eu lavo, lavo com minha esponja Eu limpo, limpo com meu sabão Eu brinco, brinco com meu patinho Eu brinco, brinco com meu barco Pra onde foi meu patinho? Ali está ele Eu lavo, lavo, lavo meus pés Eu lavo, lavo, lavo meus dedos Eu faço Splash, splash, splash Eu amo Amo Tomar banho Aqui foi a toalha fofinha Abraços limpinhos são os melhores Eu amo Amo Tomar banho Amo As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo O limpa-norte para brisas Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa O limpa-norte para brisas Limpa, limpa O dia todo A buzina faz Pip, 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 pip A buzina faz Pip, pip, pip O dia todo A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha O dia todo Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros Sobem e descem O dia todo O bebê faz Mui, mui, mui Mui, mui, mui Mui, mui, mui O bebê faz Mui, mui O dia todo As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo Bata um bolo, bata um bolo sem o pateiro Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem o pateiro Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem o pateiro Agora vamos decorar Bata um bolo, bata um bolo sem o pateiro Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem o pateiro Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim